Olá amigos, finalizando então mais um pedido que eu quero estar apresentando para vocês. Esse pedido foi feito pelo meu amigo Eduardo Santos, aqui do Rio Grande do Sul, e meu agradecimento a ele que deu oportunidade para nós desenvolver essa peça para ele, eu quero estar apresentando para vocês agora, trata-se do modelo Falcata, e vamos começar primeiramente mostrando a bainha dela, vou baixar o celular aqui agora, porque ela está, eu estou usando ela, ela é uma peça para ser usada aqui na cintura, mas ela tem esse passador para pôr aqui na fivelada no peito, então ela fica dessa forma aqui, passadores, aqui é removível, com dois mosquetãozinhos presos na bainha, aqui tem regulagem de tamanho da fivela, e vamos para a peça, fazer o saque dela aqui, ó, bem fácil, bem simples, tá pessoal, embainhado de novo, também é a mesma coisa, bem simples, tá, não tem mistério nenhum, ó, tá, novamente então, ajeitar o celular aqui novamente, que eu quero mostrar a peça para vocês, só passar um paninho, que ela está suja da bainha, para embainhar, ela sempre fica, alguma, poeirinha do couro, né, aí ó, então está aqui, ó pessoal, modelo Falcata, tá, forjado no aço 50 e 60, lâmina com 50 centímetros, lá de corte, tá, na parte mais larga aqui, seis centímetros e meio, tá, e a peça está com seis ponto trinta e cinco milímetros de espessura, tá, peça bem generosa aí, de espessura, e o desbaste dela, a geometria de fio é total flash, tá, pessoal, começa lá no dorso e vai até o fim, tanto é que ela tem esse distal taper, que a gente chama, né, que ela tem, ela vai afinando para frente aqui, que é a geometria do desbaste, ela fica dessa forma, né, então, também tem um fullerzinho simples, dos dois lados da lâmina, né, olha só, e os bolster e pomo aqui foi feito no mesmo aço, 50 e 60, né, então, eu esculpi um cavalinho ali no pomo, que era característico das falcatas, né, algumas tinham uma espécie de uma garra, outros uma cabeça de uma águia, depende ali a criação que era feita, né, mas normalmente também era o cavalinho que era feito nas falcatas, tá, é, cabo da madeira, madeira do cabo jacarandá, jacarandá violeta, muito bonito, tá, é, um bloquinho, né, cortei no meio, então, os dois lados, tá, pessoal, acabamento acetinado da lâmina, é, tá na lixa 600, tá, bem bacana essa peça, tá, pessoal, ela é full tang, tá, ela, colocado, bolsterzinhos, pomo e guarda, mas ele é pinado e remanchado, tá, pessoal, esse aqui não é só colado, não, pode ver ali, tem as marcas dos pinos, tá, então isso aqui não cai, é 100% seguro isso aí, tá aí, meus amigos, quem tiver interesse, então, tá adquirindo uma peça dessa, a gente trabalha com encomendas, né, através do WhatsApp, vou tá deixando na descrição do vídeo, né, só chamar a gente aí, a pegada dela também ficou muito gostosa, tá, tem bastante espaço aqui pra entrar a mão, né, não é uma peça aqui apertada, né, então tá aí, pessoal, deu muito obrigado a todos, tá, quem tiver interesse, só tá chamando aí, se dá Them T-Goo, tá, T-Goo, tá,